E aí, beleza? Tô quase cobrindo a câmera, né? Burro. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, o que você tá vendo aqui, ó? Ó, olha isso. Pra maioria das pessoas, elas estão vendo um monte de pedra. Sabe o que eu vejo? Eu vejo boa parte da história do skate nacional aqui, ó. Pra quem não sabe, esse daqui é o mármore que tava no Vale do Anhangabaú. O Vale do Anhangabaú aqui em São Paulo é um dos picos mais tradicionais de skate do Brasil. E esse daqui é o mármore que tava lá. Eu tava trocando ideia com o parça aqui agora pra ver se eu consigo pegar uma meia dúzia dessas pedras aqui pra poder fazer um obstáculo lá no céu, tá ligado? E olha só isso, mano. Aí ele tá desenrolando ali pra mim pra ver o responsável. Porque, no caso, essa parte da prefeitura não é ele que comanda. Aí ele falou, ó, Negão, não posso liberar pra você pegar as pedras, apesar de elas estarem jogadas, ó. Eu tô literalmente numa rua, numa rua sem saída, elas estão jogadas. Algumas estão arrumadas, outras estão jogadas, mas você tem que fazer o bagulho do jeito certo, tá ligado? O corre certo é o seguinte, vê quem é o responsa e aí pega. Porque senão, fiote, é roubo, é roubo, não é com nós, tá ligado? Mas eu não queria falar sobre isso daqui, não. Isso aqui eu só queria mostrar pra vocês o pico onde eu tô, tá ligado? Queria conversar com vocês outra fita. O pessoal fala assim, caramba, Negão, isso é mó firmeza, hein? Você coloca logo um mindingo dentro do... da perua. Isso é... não, isso é foda mesmo. Segura aí, caralho, rapidinho. Deixa eu grudar o bagulho aqui, já tá gravando, já. Ó, queria falar com vocês, a fita é a seguinte. Deixa eu colar o bang aqui, ó. Colei, ó, se liga. Colei o bang aqui. Vai, caralho. Aí, tá aí o meu filhote aqui. Não, você vê que ele é a capa da gaita, né? Queria falar sobre o MD Chef. Aquele que fala... Cordão de luxo, tô chique e confortável. De estilo tchutchu. Do quê? Do skate. Aí, caralho, isso aí é a história do skate nacional, mano. É louco, não é, mano? Quem olha só vê pedra, velho. Mas isso aí, mano, isso aí bate no meu coração. E olha que eu nem sou de andar no vale, hein? Tá ligado? Eu andei poucas vezes no vale, mas tipo assim, mano, a história do skate nacional tá literalmente jogada no chão aqui. É. O que eu queria falar do MD Chef, tá ligado? Esse monte de pedra velha. Eu vi no canal do Charles Santos. O Charles Santos é foda, hein, mano? Fico sabendo dos bagulhos agora por ele. Eu falei pra você seguir ele. Fico sabendo dos bagulhos por ele. Canal bom esse daí. Se inscreve no canal dele que é da hora. E aí ele postou que o MD Chef conseguiu participar do comercial da Lacoste. Eu tava conversando com o meu filho sobre isso, tá ligado? Porque assim, o Kaique gosta de usar uma Lacoste. Entendeu? Como vocês viram na entrevista com o Young Mascar, eu até falei pra ele. Falei, mano, a moral, pra mim Lacoste é marca de playboy otário. Não é nem o playboy da hora. Quem é o playboy da hora, negão? O playboy da hora é aquele que dá um trampo. É aquele que vai pra cima, tá ligado? O playboy otário é aquele que acha que ele é melhor que todo mundo. Nunca fez porra nenhuma na vida, tá ligado? Nunca se tomar uma água de mangueira. Ele morre. Entendeu? E é isso. Pra mim esse é o playboy otário. É o playboy que eu tenho vontade de socar. Entendeu? Mas aí eu tava conversando com o Kaique e o Kaique falou pra mim assim. Pô, pai, mas eu curto usar uma Lacoste. É duro pra um pai anos 80 ouvir isso. Tá ligado? Não, mas ó. O que é muitas vezes... O senhor é aquele cara, o disco chato, mano. O que é o disco chato, teu cu, mano? É o disco chato. Aquele cara que, mano, tá preso lá nos anos 80 e não quer mais sair de lá, mano. Não, o engraçado é que, tipo assim, eu tava ouvindo... Porque, assim, eu não tenho Deezer, Spotify, esses bagulhos. Eu ouço pelo YouTube Studio. E no YouTube Studio, ele... Tipo assim, você digita lá, Dexter. Aparece o oitavo anjo e de repente ele vai com os bagulhos nada a ver. É o YouTube Studio. E eu... É o YouTube Studio. Não, o YouTube Studio não. O YouTube Music. O YouTube Music. O YouTube Music. Aí o YouTube Music é o seguinte, mano. Você vai e ele começa a te mandar pros bagulhos nada a ver, porque eu não tô pagando. Então, ele não me manda só o artista que eu digitei. E aí, qual que é a fita, mano? Eu percebi que eu, de certa forma, tô ficando igual ao Kaique falou. Porque eu escuto sempre as mesmas coisas. Eu até tento, mano, ouvir uns bagulho novo. Tá ligado? Eu ouvi um tal de Liu X. Liu... 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 Nini X. Sei lá, mano. Depois eu... É o que é gay lá que fez os bagulhos lá no VMA, tá ligado? E aí, o Jamal. Aí, pai. Tá ligado que esse maluco é gay, né? Eu falei, como assim? Porque eu achei a música foda e eu tô lá na bateria, pá, tocando a música do cara. Aí, o Jamal só chegou desse jeito. Aí, pai. Tá ligado que esse maluco é gay, né? É o homofóbico que ele chegou, né? Tá ligado, né? Aí, eu falei assim, como assim, Jamal? Ele falou, vem cá assistir o vídeo dele. E tipo assim, mano. É o vídeo todo mundo se pegando e tal. Aí, tipo assim, o meu olhar... O meu olhar... O senhor curtiu o vídeo? Não. O vídeo é uma bosta. Tipo, é só macho se pegando, tá ligado? Aí, sabe o que aconteceu? Eu resolvi... Eu pensei assim, mano, quer saber? Eu vou dar uma olhada na letra. Vou dar uma olhada na letra pra ver o que esses malucos tão falando, tá ligado? Quando eu olho a letra, a letra não tem nada a ver com o crime. Não, mas eu fui ver a letra. Mas você não manja inglês? Ah, mas eu ainda não consigo ouvir e já traduzir, né, caralho? Ah, tá. Ainda não tô com esse... A meta é essa, ouvir e já... Então, eu tenho que ler a letra. Aí, eu já consigo traduzir a letra do cara, mas não... Só de ouvir ele falando, eu não consigo. E aí, vi que o bagulho não tinha nada a ver com o clipe, com o que o clipe passa. Na verdade, a letra é foda, tá ligado? Ele é um artista do caralho. A letra é foda, as batidas é foda, tudo é foda, tá ligado? Só a pegação dele contra os machos, quem é gay gostou. Quem é hétero, falou, ah, que bosta. Vamos voltar pra MD Chef. Aí, a MD Chef conseguiu participar do comercial da Lacoste. Ganhou um patrô. Não sei se ele ganhou um patrô ou ganhou. Normalmente deve ter ganhado. É, ganhou um patrô, provavelmente. Só que assim, o meu problema com esse tipo de coisa é o seguinte, irmão. Se você tá usando porque você acha a roupa foda, você acha a roupa foda, você acha a roupa confortável, você fala, negão, eu acho que eu fico bonito. É o caso desse aqui. Esse aqui fala, pai, eu fico bonito de Lacoste. Eu fico mesmo, irmão. Lacoste é foda, tá ligado? Eu acho uma roupa ridícula. Eu acho foda. Eu não consigo olhar praquilo e achar bonito. Pra mim é ridícula. É porque o senhor também, o senhor não olha. É ridícula. O senhor não olha Lacoste. Obrigado. O senhor só olha aquela pola do calto. Aquela pola do calto, é isso que eu vejo. Eu vejo a pola do calto. Mas, tipo assim, uma pola... Ô, você tem que ver o Pose usando Lacoste, eu acho que é um dos caras mais foda que eu vejo usando. Não sei, não sei. O seu padrinho não usa Lacoste, mas o seu padrinho usa polo. Nossa. E seu padrinho sempre foi estiloso de polo, isso eu tenho que admitir. O Pose tem umas polo da Lacoste que eu falo, caralho. O meu problema é o seguinte. Eu não quero a molecada, eu não quero a molecada falando assim, ah, agora eu tô usando porque eu tô... Os brancos vão ter que me engolir. Os ricos vão ter que me engolir porque eu estou usando Lacoste. Isso eu acho errado. Porque assim, o Kaique me falou que uma camiseta da Lacoste é 600 pau. Tá ligado? 600 conto. Mano, 600 conto é caro pra mim, é caro pro Kaique, é caro pra maioria da molecada da quebrada. Pra um rico, 600 conto é 6 reais. Eu consigo comprar. Não, mas a diferença vai dizer o seguinte. Pra um rico, 600 conto é 6 reais. Então, tipo assim, você não está fazendo parte dos caras. Você não está no mesmo patamar dos caras. E é isso que os caras têm que entender. Se a meta é, eu quero ser foda porque eu quero estar no patamar dos... Aí você está errado. Se você quer usar porque você acha... Mano, o bagulho é confortável, tá ligado? É bonito, eu me sinto bem e pá. Aí eu dou o maior apoio. Eu usava boné da Charlotte Holmes. Mas pobre, eu acho que pobre não usa por isso, pai. Será? Pobre usa porque gosta. Será que o pobre não usa porque ele realmente gosta? Não, mano. Ninguém está ligando porque se o rico usa ou não usa, mano. Porque hoje é isso. Hoje não é isso. Na minha época, né? O senhor é quem está implantando isso, mas pra mim não é isso. Eu estou implantando. Mano, vai os moleques... É o que os caras vendem. A maioria dos moleques que usa, que eu vejo usando... Você assistiu o comercial do MD Chef? Usa porque eu ouço. Ah, mas o MD Chef você ouve. Eu ouço. O MD Chef fez um comercial... Mas eu ouço o MD Chef. ...aonde tinha um cara branco e uma mina branca que não tem cara de pobre. Aquela mina branca... Mas eu estou falando dos caras que usam do funk. Aquilo não foi para vender para os pobres. Eu estou falando do meu ninja, do funk. Os caras que cantam funk e não cantam. O Playboy está usando e eu também vou usar. O Playboy está com... É praticamente o que o Masca falou. É não. E aí? O que o Masca falou é o Masca. Eu estou falando. As músicas que eu uso da Lacoste, eu uso porque a Lacoste é foda. Porque a Lacoste não existe a Lacoste foda. Então usa igual o seu padrinho? Usa. Nós não usamos. Não fala da Lacoste porque o branco usa a Lacoste, o negro... O seu padrinho, há 20 anos atrás, o padrinho dele usava a Polo e eu falava assim... Ricardo, tira essa merda dessa camiseta que isso é roupa de Playboy. E ele falava, mano... Ele falava desse jeito para mim. Ele falava, mano, a moral, eu fico da hora com o bagulho. E eu era obrigado a dar a cara a tapa porque o seu padrinho era estiloso. Ele usava a Polo gigante, já começava por aí. Ele usava um a Polo que ele nunca fechava isso aqui, porque se ele fechasse eu ia enforcar ele. Tá ligado? Ele usava a Berta. Tem uma música que é do Ariel e do Kelvinho, se eu não me engano, é Avisa Lá 2. E na música eles cantam... Aviso o dono da Lacoste que nós não quer patrocínio. Só leva nas notas. Nós compra é porque gosta. E isso eu acho legal. Entendeu? Isso eu acho foda. Usar porque você curte, eu acho foda. Os caras usam porque gostam. Os caras usam mesmo, anda tudo lacostado, que os caras falam, porque os caras gostam. Quando eu era mais novo, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Fiz uma jura pra mim mesmo, pra Alessandro do futuro que é. Nós nunca usaremos... Tá fedor de maconha do inferno. Nós nunca usaremos roupa social. Por quê? Porque teve uma época em que os negão queriam ser aceitos. Maconha fedida ainda. Maconha com bosta de camelo no meio, tá ligado? Nem bosta de cavalo, é de camelo. Tá ligado? E tem tons de erva-cidreia. Erva-cidreia. Tem tons de erva-cidreia. O cara só pegou o mato, embolou e falou. É isso que eu vou fumar, tá ligado? Caralho, maconha medicinal. Não tô zoando, tem cheiro mesmo de erva-cidreia. Acho que o cara só pegou o mato aqui. Ele pegou o mato, esfregou e embolou. Não, caralho. O que eu tava falando? Do... Dalakoste. Dalakoste, tá ligado? Mas tipo assim, os negão... Os negão, há uns 20 anos atrás, os negão queriam, mano, ser aceito. Ser aceito. Tipo assim, andar numa paulista e ser aceito. Então o que eles faziam? Roupa social, vou me matar, vou entrar num trampo que às vezes o cara odeia. Então eu prometi pra mim mesmo. Falei, mano, nós não vamos nos enfiar numa roupa social. E a vida é filha da puta. A vida sempre se esforçou de eu entrar nessa bendita roupa. O sistema sempre fez de tudo. Mano, eu era sucateiro, irmão. Pegando o lixo dos lugares. E os caras queriam porque queriam me dar um emprego. Ué, negão, pô, eu vejo que você é mó bom aí na logística. Olha o tanto que você consegue carregar. Você tá sempre aqui no horário e tal. Você não quer um emprego aqui, né? Na empresa aqui de não sei o que. Eu falo, irmão, muito obrigado. Tá ligado? Mas, ô... É porque também é foda você chegar no cara aqui e você tá pegando as coisas de graça e dizer, irmão, eu ganho mais fazendo o que eu faço do que você aí. Então, senão o cara vai falar. Então, da próxima vez você vai ter que pagar o que você quer pegar aqui. Então, tinha que ter esse balanço, tá ligado? Mas, assim, eu ganhava mais do que a maioria dos funcionários das empresas onde eu carregava. Tá ligado? Então, tipo assim, eu prometi pra mim mesmo que eu jamais usaria. Mas, na minha época, eu vi os negão. Teve uma época que os rappers começaram a fazer clipe. Os roupa social e tal. Depois que eles falaram assim, quer saber? Vamos montar logo a nossa marca? É a roupa que a gente usava antigamente, só que nós vamos cobrar o triplo. Tá ligado? Foi mais ou menos o que aconteceu lá na gringa. Meu pensamento é esse. Se o MD Chef usa, porque ele fala assim, mano, na moral, negão, eu gosto de usar o bagulho. Eu me sinto foda. É uma roupa que eu paguei caro, me esforcei, comprei. Assim como eu gosto também de comer meu hambúrguer de 50 conto, mas é o hambúrguer. O hambúrguer, tá ligado? Pra muita gente, você fala, caralho, pagou 50 palmas o hambúrguer. Eu falo, paguei, filho. Mas é o hambúrguer. É aquele hambúrguer que vale um boquete. Pago 12. Tá ligado? Mas o seu hambúrguer vale o boquete de uma craqueira. Tem isso também, tá ligado? Tipo assim, uma craqueira. Doze, o bagulho vem tudo ali embaixo. A craqueira sem dente e fedeiro faz um boquete. A craqueira que fuma esse capim santo aí que vale esses 12 conto de hambúrguer seu aí. Mas é isso, irmão. A fita é a seguinte, se você usa o bagulho porque você se sente bem, o bagulho é confortável, é caro, o pano é diferente? Eu admito que é. Não, se você usar uns panos caros, o bagulho é diferente. O bagulho é diferente, tá ligado? Agora, se você tá nessa de puta, eu quero me aparecer, eu quero mostrar que eu quero estar no mesmo patamar que os boys, tá ligado? Os boys vão ter que me engolir. Esse pensamento de os boys tem que me engolir. Esquece isso, irmão, tá ligado? Porque isso só vai fazer mal pra ti. Demorou? História do skate nacional ali, se Deus quiser, vou levar umas quatro placas pra mim. Mas, ó, bagulho no respeito, na responsa, trocando ideia. Pô, não tem espaço pra nada, mano. Isso aqui é quatro placas dessas? É, é pro céu, caralho. Vou levar lá pra Oricanduva. Pra quê? Pra fazer um obstáculo lá, tá? Eu tava em contáculo lá. Você que você ia fazer uma estátua lá. Quatro placas e colocar uma placa. Mente e falo que teve um brother que fez mais ou menos isso. Levou quatro assim, só pra dizer assim, ó. Tipo, ó, isso aqui é um monumento ao Vale. Teve um parque, sabe, meu, que fez isso? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Parabéns aí ao MD Chef. Tomara que venham muitos mais frutos desses aí, entendeu? E, molecada, compra a mesma porra que vocês quiserem, tá ligado? Mas compra na consciência de, mano, eu sou foda. E não na consciência de eu quero ser branco ou eu quero ser rico. Aliás, quero ser rico é da hora também. Mas não ser rico otário, tá ligado? Ser rico é da hora também. É nóis!